Em 2011, o governo federal assumiu um compromisso, superar a extrema pobreza até o final de 2014, e para isto, criou o Plano Brasil Sem Miséria. Em três anos e meio de trabalho, os resultados já são visíveis. É garantia de renda, inclusão produtiva e acesso a serviços públicos para quem mais precisa. O Cadastro Único é a porta de entrada do cidadão para os programas, e o Brasil Sem Miséria inovou com mudanças que marcaram, neste tempo, o constante aperfeiçoamento do Bolsa Família. Foram avanços que garantiram que todos os beneficiários do Bolsa Família superassem a extrema pobreza. Os ajustes garantiram em apenas três anos um aumento real de 44%. E para os extremamente pobres, o benefício médio aumentou de R$ 107 para R$ 242, 84% acima da inflação. Se hoje o Bolsa Família não existisse, a concentração da extrema pobreza estaria entre crianças e jovens. O Bolsa Família, até 2010, reduziu a extrema pobreza em 36% nesta faixa etária. Depois, com o Brasil Sem Miséria, o Bolsa Família acelerou essa redução e chegou a 89%. São 22 milhões de brasileiros que se mantêm fora da extrema pobreza, e muitos mais sairão. E os que ainda não recebem o Bolsa Família estão sendo localizados pela Busca Ativa e inscritos no Cadastro Único. O fim da miséria é o começo especialmente para as crianças. Pois com o Bolsa Família, a mortalidade infantil causada por diarreia caiu 46% e por desnutrição caiu 58%. 703 mil crianças do Bolsa Família, de 0 a 4 anos, estão em creches em todo o Brasil. As escolas com turno ampliado saltaram de 15 mil para quase 60 mil escolas. E as crianças do Bolsa Família são maioria em quase 36 mil destas escolas. O fim da miséria é também um começo para os adultos. A meta de 1 milhão de matrículas do Pronatec foi alcançada antes do previsto. São 1 milhão e meio de matrículas. A maioria de mulheres, jovens e negros. No MEI, 10% dos empreendedores formalizados são beneficiários do Bolsa Família. E com o microcrédito produtivo do Crescer, são quase 4 milhões de operações. E no semiárido, o fim da miséria também é um começo. Desde 2003, foram entregues mais de 1 milhão de cisternas na região. Destas, 750 mil construídas apenas nos últimos 4 anos. Essas conquistas estão melhorando a vida das pessoas. E é possível conquistar ainda mais. Procure um Cras ou a Prefeitura de seu município. Inscreva-se no Cadastro Único. E mantenha seus dados sempre atualizados. Um Brasil melhor começa quando você exerce seus direitos. O fim da miséria é só um começo. Plano Brasil Sem Miséria. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Governo Federal.